Olá, meu nome é Louise Andrade, sou empresária e fundadora da Momentos Decorados, uma grande empresa no segmento de cartonagem e lembranças infantis. E nesse vídeo eu vou te contar como você pode construir uma carreira sólida fazendo cartonagem e lembranças infantis de luxo. Com pouco investimento e grandes lucros, tudo isso trabalhando em casa, podendo ter mais tempo para você, mais tempo com a sua família ou com seus amigos e podendo administrar a sua vida e o seu trabalho como você achar melhor. Eu vou te contar como eu passei de dona de casa para uma empresária de sucesso, fazendo cartonagem e lembranças infantis de luxo. E como eu construí a minha própria empresa a Momentos Decorados, que hoje tem mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. E o melhor de tudo isso, trabalhando em casa, perto das pessoas que eu mais amo, que é a minha família. Eu vou te contar, em passo a passo, como você também pode transformar o seu tempo vago em um negócio lucrativo, assim como eu fiz. Se você não tem experiência e está em busca de uma oportunidade de criar o seu próprio negócio trabalhando em casa, ou se você já trabalha no ramo de personalizados e gostaria de se especializar com técnicas avançadas de cartonagem e lembranças infantis, ou ainda se você já tem o seu negócio, mas não consegue vender os seus produtos, eu vou te mostrar de uma maneira fácil e simples, como qualquer pessoa pode aprender e se especializar em cartonagem e lembranças infantis e ter grandes lucros trabalhando com personalizados. A grande maioria das pessoas que pretendem abrir um negócio de personalizados demoram meses ou até anos para conseguir montar o seu portfólio, sua lista de clientes, criar a identidade visual da sua empresa e levantar contatos de fornecedores, para só então começar a vender seus produtos de forma constante e ter uma renda significativa trabalhando em casa ou da sua loja. Quando eu comecei a fazer personalizados, eu não tinha ideia por onde começar, então eu comecei a desenvolver técnicas avançadas que facilitam e agilizam o trabalho de cartonagem. montei uma lista com os melhores fornecedores do mercado, adquiri muito conhecimento, como a importância de criar uma marca, como ter uma identidade visual e me especializei em vender os meus produtos na internet. Eu não sabia como nada disso funcionava e foi pela dificuldade que eu tive que eu resolvi ajudar as pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passei. E para isso, eu montei um treinamento completo para quem quer iniciar no segmento de personalizados e para quem quer se especializar em cartonagem e lembranças infantis de luxo. E para quem já trabalha nesse ramo, mas não está conseguindo vender os seus produtos ou não está tendo o lucro que deseja. Mas antes de falar desse treinamento especializado, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho da minha história para entender melhor porque eu comecei a fazer lembranças infantis e como, trabalhando dentro de casa, eu construí um grande negócio. A Luísa vai passar mais férias em São Paulo. Eu fui uma das maiores incentivadoras para ela ficar aqui de qualquer jeito, porque eu vi a São Paulo um mundo muito grande e a Luísa sempre foi muito esforçada e sempre corria atrás de tudo. Belém tem uma hora que se torna pequena para as pessoas que sonham muito alto e a Luísa sempre foi muito sonhadora. Eu falei, vem para cá. E ela ficou muito assim por causa do filho dela que ela teve que deixar lá. Eu deixei o meu filho com a promessa de buscá-lo e a experiência aqui logo no começo não foi nada fácil porque eu fui morar numa república feminina. Eu já morava em São Paulo antes da Luísa, já morava aqui uns 5 anos e eu saí da casa da minha tia e eu fui morar numa república que ela já estava morando. E comecei a trabalhar fazendo bicos de televisão comercial e depois eu fiz um evento num posto de gasolina e foi um evento para um empreendimento imobiliário e eu consegui levar muitas pessoas através dos panfletos que eu distribuí, tentava convencer as pessoas de irem no plantão e acabaram me chamando para ser corretora numa grande imobiliária aqui de São Paulo. Mas não foi fácil porque eu demorei 5 meses para fazer minha primeira venda. Então foram 5 meses bem difíceis. Foi difícil porque eu vim com um propósito e eu não estava conseguindo, que era ter mais condições financeiras para poder dar o melhor que pudesse para o meu filho. E eu não estava nem conseguindo ganhar dinheiro e ainda estava longe dele, então o que eu estava fazendo aqui? Eu vi ela passando muita necessidade sempre. Eu saia às 6h30, 7h da manhã e chegava de madrugada, trabalhando, tentando vender e sempre muito apertada. E eu também não ganhava muito, ganhava pouco e só que meus pais me ajudavam. Então eu ia na feira, um dia na semana e eu comprava uma fruta para mim e deixava a metade na frente do quarto dela para quando ela chegasse de madrugada para ela entrar com as frutas, que eu sabia que ela não estava tendo muito dinheiro nem para comer às vezes à noite. Então tudo que eu podia ajudar, eu ajudava ela sim. Eu não sei por que eu não desisti. Eu acredito que eu seja persistente. Depois de 5 meses como corretora, eu consegui finalmente fazer minha primeira venda. E depois da primeira veio, logo na sequência, na mesma semana, a segunda e no mesmo dia mais outra e no mesmo mês eu fiz 5 vendas. Isso me trouxe esperança e eu falei, agora sim, eu sei que estou no caminho certo. Valeu a pena não ter desistido. Comecei a pagar todas as minhas dívidas e enxerguei a luz no fim do túnel. Falei, agora eu vou conseguir trazer meu filho. Quando eu trouxe o Luan, eu já estava estruturada, já estava morando num apartamento, já tinha alugado um apartamento para mim. Estava morando com uma amiga e eu já tinha conhecido meu marido, na época ele era meu namorado. Mas ele me deu todo o apoio que eu precisava, me deu força e me deixou segura para conseguir trazê-lo. A Luísa veio do Pará e ela deixou um filho lá. Eu também já tinha um filho, estava vindo de um outro relacionamento. E ela se emocionava muito falando do filho dela. Quando tínhamos mais ou menos um ano de relacionamento, decidimos em conjunto que gostaríamos de ter um filho. A minha gravidez era de risco, então eu precisei parar um pouco. Eu não conseguia andar muito, porque eu tinha muita contração. E aí o que ela decidiu fazer? Ela começou a fazer, antes do neném nascer, os brindes da maternidade. E ela começou a fazer, eu acho que eram umas caixinhas com umas balas, e aí uma artezinha, uma fita. Algo bem amador, mas que trouxe um sentimento para ela de prazer. Eu realmente estava fazendo para mim, eu não fiz para vender nem nada. E aos poucos eu fui fazendo, fui gostando cada vez mais e fui ficando cada vez melhor. Logo eu já estava fazendo para algumas pessoas próximas de mim e o negócio foi crescendo. Eu pensava que ela ia voltar para o mercado imobiliário, que ia ser passageiro, isso daí. E na verdade ela passou momentos bons no mercado imobiliário, com altas vendas, com comissões altas. Mas eu não sabia que a dimensão que ia tomar ela fazendo isso. Eu não imaginava que trabalhar em casa seria tão bom. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. E de repente eu me vi em casa fazendo algo muito gostoso, prazeroso mesmo. E eu ainda estava ganhando dinheiro com aquilo. Há momentos decorados, como ela foi bem aos poucos, eu fui fazendo as coisas para mim. Chegou um momento em que eu estava com alguma procura já, uma certa procura. E eu falei assim, agora eu vou ter que profissionalizar. Então eu criei meu blog, contratei uma empresa para fazer a arte do meu blog. Criei e-mail e assim foi. Criei uma loja virtual e eu comecei a ter mais pedidas. Chegou um momento em que eu percebi que as pessoas, todo mundo tinha o mesmo produto, todo mundo vendia pelo mesmo preço. E eu tinha que fazer alguma coisa pra me diferenciar. Eu aprendi sozinha a fazer uma técnica que se chama cartonagem. É uma técnica antiga, sim. A maioria das pessoas trabalha com essa técnica com tecido. E eu resolvi inovar e fazer essa técnica com papel. Eu já queria fazer, poucas pessoas faziam quando eu comecei, mas ninguém dava curso disso. Eu não aprendi com ninguém, ninguém me ensinou. Eu tive muita dificuldade de conseguir os fornecedores, de conseguir os materiais e ainda fazer todo o processo. Então realmente o tempo, o treino, muita dedicação faz toda a diferença na qualidade e no resultado. Hoje eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitos orçamentos. Às vezes eu até penso bem, será que eu posto hoje uma foto no Instagram, no Facebook, porque eu não vou ter tempo de responder os orçamentos. Porque é imediato. Eu posto e eu tenho orçamentos, assim, pro resto do dia. Com toda essa dificuldade que eu tive, eu vi que tinha muitas pessoas ali próximas de mim, colegas de artesanato, que eu não conhecia. Mas eu fiquei pensando, essas pessoas devem estar passando pelas mesmas dificuldades que eu passei. E eu quero ajudar. Eu quero fazer com que elas tenham o resultado que eu tenho hoje, mas de uma forma muito mais rápida. E o grande lance de tudo que eu aprendi é que eu consigo hoje passar essas informações, eu consigo ensinar as minhas alunas não só a fazerem os produtos, não só o passo a passo de montar as lembranças. Eu ensino elas a venderem e a divulgarem os seus trabalhos da melhor forma possível. As pessoas querem fazer o que amam, só que elas não sabem ganhar dinheiro, elas não sabem como fazer. Então, eu dou a mão pra essas pessoas, pra essas minhas alunas, e eu consigo alavancar as carreiras dessas pessoas de uma forma muito rápida. Ela aprendeu que ela poderia fazer algo maior. E ela transformou isso em ensinamento pra outras pessoas, que é o que eu acho mais bonito. Ela põe a alma, ela põe a vida dela naquilo que ela passa pra outra pessoa. Hoje eu tenho orgulho de falar que grande parte das minhas alunas já tem resultados, já saíram das suas casas, já conseguiram montar o seu próprio ateliê, já contrataram ajudantes pra trabalhar com elas, porque as vendas aumentaram muito. saíram de mil seguidores pra vinte mil seguidores em seis meses. A melhor coisa de você seguir uma carreira trabalhando em casa é você trabalhar com o que ama e ainda estar ao lado das pessoas que são mais importantes pra você. Era isso que eu precisava há dez anos atrás, precisava de alguém como eu pra me ensinar tudo o que eu sei hoje. Eu me chamo muito o saco dela pra ela vir pra cá. Eu falava sempre, vem, 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 vem. E talvez se ela não estivesse onde ela está hoje, talvez até eu estivesse também com um pouco de peso enorme de consciência por ter tanto pegado no pé dela pra ela vir, vir, vir. E hoje eu estou vendo que ela está muito bem e conseguiu vencer, uma vencedora. Ela se dedica a tudo que ela faz. A gente tenta curtir o máximo a cada minuto. E é isso que a gente faz. Então a dedicação dela da Momentos Decorados é a dedicação da família. A gente entende isso, que é o que completa ela e é o que completa a nossa família, é o que completa cada filho. Como você pode ver, eu passei por muitas coisas. E pra que você não tenha que passar tanto tempo procurando e estruturando o seu negócio, eu reuni todo o meu conhecimento e técnicas avançadas que eu desenvolvi todos esses anos em um curso Express Online, com especialização em cartonagem e lembranças infantis de luxo. Isso mesmo! Eu estou abrindo vagas pra um treinamento à distância, pra quem quer ter a sua própria empresa e ter mais liberdade de tempo. Nesse treinamento, você vai aprender tudo o que você precisa saber, passo a passo, pra começar a sua empresa e para se especializar no segmento de cartonagem e lembranças infantis. Tudo isso com uma didática simples e clara pra que você possa aprender rápido, economizando tempo e podendo colocar em prática tudo o que você aprendeu imediatamente. O curso está dividido em oito módulos, totalizando mais de 20 horas de aulas gravadas. Pra que você possa assistir quando quiser, com aulas curtas e fáceis de entender. No módulo um, você vai conhecer quais são as máquinas usadas em cada tipo de trabalho, quais são os instrumentos manuais e vai aprender de uma maneira muito simples a usar os programas de computador necessários, como o Photoshop e o Silhouette Studio. Módulo dois. Nesse módulo, você vai conhecer quais são os papéis adequados para cada trabalho e como usá-los. Qual é a gramatura ideal, quais são os papéis que podem ser molhados e o que pode ser produzido com cada um. No módulo três, você vai aprender a fazer o kit cinema luxo, um dos meus itens coringas, pra você ter no seu portfólio. E eu te conto o porquê você pode oferecê-lo com diferentes valores. Módulo quatro. Você vai aprender a fazer o kit colori na maletinha acrílica. Um kit bem completo, que faz a alegria da criançada. E é um dos kits que tem o menor investimento e a maior lucratividade. Módulo cinco. Aprendendo a fazer o Max Pot. Lembrancinha ou convite gift? O Max Pot também é um dos itens coringas pra você ter no seu portfólio, porque você pode vendê-lo tanto como lembrança, como um convite presente. Módulo seis. Aprendendo a fazer o convite gift. Ele é de cair o queixo. Você vai aprender a fazer uma caixa cartonada com acabamento todo especial e é uma caixa super versátil, que vai fazer toda a diferença aí no seu portfólio. Módulo sete. Aprendendo a fazer a mini maleta, que é a minha lembrancinha campeã de vendas. A mini maleta é uma caixa cartonada com acabamento diferenciado, podendo colocar tanto uma arte interna como uma externa. Módulo oito. Você vai aprender a vender os seus produtos na internet e divulgar a sua loja ou a sua marca nas redes sociais. Eu ensino quais são os segredos das vendas na internet, como utilizar corretamente o Instagram e o Facebook, como você fazer as suas postagens, como conseguir clientes e os principais sites para vender os seus produtos. Para esse treinamento completo, foram mais de seis anos trabalhando e estruturando da melhor forma a minha empresa, a Momentos Decorados. Investi em cursos de especialização em vendas para a internet, consegui reunir os melhores fornecedores e desenvolvi técnicas para fazer as lembranças mais sofisticadas do mercado. E todo esse conhecimento que eu adquiri, eu vou ensinar para você, passo a passo, no meu curso Express Online. Fazendo a sua inscrição agora, você vai ganhar uma lista com os melhores fornecedores do mercado, sem ter que gastar tempo procurando ou pagando mais caro em materiais. Além de todos os módulos do curso, eu ainda reservei uma surpresa para você, que eu vou te contar daqui a pouco. Agora, eu quero que você veja o depoimento de uma das minhas alunas. Meu nome é Denise Zacarias, sou de Brasília, Distrito Federal. Eu trabalho atualmente no serviço público, em Ministério. Eu decidi fazer personalizado por causa do meu afiliado. Eu pesquisei muito até chegar no Instagram da Luísa Andrade. Na verdade, ela apareceu entre os tópicos de pesquisa, de cartonagem, de festas, de lembrancinha de luxo, até que eu me interessei pelo Instagram dela e comecei a pesquisar mais um pouco sobre o trabalho dela. É um trabalho muito rico, muito detalhista. E eu me interessei por essa riqueza de detalhes que o trabalho dela tem. Eu tive uma série de dúvidas, até o ponto de achar que o curso não seria funcional para mim, porque como eu era iniciante, a gente fica muito com receio de pagar e não ter aquele retorno que a gente esperava. E foi muito mais além. Foi além porque ela começou a mostrar, cada vez que você iniciava um vídeo, mais detalhes. Como você começaria o passo a passo, desde a parte de computação, da parte de designer, de mexer com os programas, até realmente a cartonagem em si, que é a montagem da caixa. Eu achei muito interessante a forma com que ela mostra para você, empreendedor, como é que você faz para mostrar o seu trabalho na rede social. Como o curso tem várias etapas, eu fiz o passo a passo e consegui fazer um produto e esse produto eu postei. Logo um mês, mais ou menos, que eu fiz o curso e isso já me trouxe resultado. A Luísa tem um diferencial. Ela tem realmente o diferencial de te dar atenção sempre que você precisa. Então, por isso que é importante você conhecer todos os teus custos, o que você está comprando e saber... Ela ensina, ela te procura, ela quer saber realmente se você está trabalhando, se você está fazendo, como é que está o seu resultado e ela procura cada vez mais incentivar. Eu brinco que além dela ser professora, ela é, vamos dizer assim, nossa psicóloga. Porque sempre tem uma palavra gostosa e sempre tem um incentivo técnico e pessoal. Tudo começou como um hobby, como uma brincadeira. E a cada semana que passa, eu comecei a perceber que o ramo é muito maior do que eu imaginava e comecei a investir mais e o retorno cada vez mais tem sido maior. Toda semana alguém procura, nem que seja para perguntar quanto é que é. Depois de ter feito o curso, a minha ideia hoje é investir um pouquinho mais na área de personalizado. Tentar largar o meu atual emprego e seguir essa área. Tentar fazer festas, não só na parte de decoração, mas também na parte de lembrancinhas. Então, essa é a minha ideia. Trabalhar em casa tem suas vantagens. Você está ali o tempo todo, você pode sair para tomar água, você pode descansar. Então, isso te traz uma qualidade de vida que hoje você trabalhando fora de casa não se tem muito. Por causa da vida muito corrida. Então, trabalhar em casa é um diferencial. Fui muito feliz na escolha do curso da Luísa Andrade. Então, você que está me assistindo agora, já imaginou ser uma empresária de sucesso trabalhando em casa? Já imaginou a sua empresa tendo grandes lucros com pouco investimento? A indústria de festas infantis se tornou uma grande oportunidade de negócios para quem quer trabalhar em casa ou montar uma loja física, podendo ter grandes lucros. Basta estar disposta a aprender o que eu tenho para te ensinar. E comprometimento a fazer do seu negócio um sucesso. Lembra da surpresa que eu falei para você? Além dos oito módulos do curso com todo o meu conhecimento, você vai ganhar cinco aulas online, ao vivo, comigo, para você tirar todas as suas dúvidas e aprender conteúdos novos. São dois meses de acompanhamento. O grande diferencial do meu treinamento é que eu acompanho de perto todo o processo de aprendizagem de cada um dos meus alunos, todos os dias, através de grupo no Facebook e pelo WhatsApp. Você pode falar comigo quando quiser para tirar todas as suas dúvidas. Você também vai receber um acesso à área de membros exclusiva por dois anos, como essa que você pode ver aqui. Mas você deve estar se perguntando, Louise, quanto custa o curso Express de cartonagem e lembranças de luxo? Olha, o curso poderia muito bem custar R$ 997,00. Mas eu estou fazendo um super desconto de lançamento do curso, para que você não perca a oportunidade de começar agora mesmo. Você vai precisar somente de um investimento mínimo. Você vai levar o curso completo, com oito módulos, a lista com os melhores fornecedores do mercado, dois meses de acompanhamento, com cinco aulas online ao vivo comigo, acesso por dois anos à área de membros, e tudo isso por um investimento mínimo de R$ 597,00 à vista, ou em até dez vezes de R$ 68,00 a R$ 18,00. E você ainda vai ter uma garantia de ter o seu dinheiro de volta, se não gostar do curso. Você vai ter sete dias para olhar todo o curso por dentro. E se não gostar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Não perca mais tempo tentando fazer sozinho. Você pode fazer um treinamento especializado agora mesmo. Dê um passo para você se tornar uma empresária de sucesso, e tenha mais tempo livre para você mesmo. Além de tudo isso, eu preparei um presente somente para os 50 primeiros que se inscreverem no curso. Um bônus extra comigo será um módulo que eu preparei especialmente para o lançamento do curso. Como fazer bloquinho de anotação com a técnica de encadernação. Mas atenção, essa oferta é limitada. O bônus extra é somente para os 50 primeiros que fizerem a sua inscrição. Essa é uma oportunidade única de participar do curso Express Online de cartonagem e lembranças infantis de luxo, e ainda ganhar muitos benefícios. Faça agora mesmo a sua inscrição, clicando no link abaixo. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou te responder na mesma hora. Bom, espero que você tenha gostado. Agora que você já conhece o caminho para ter uma carreira no mercado de cartonagem e lembranças infantis, eu estou aqui esperando por você e disposta a ensinar tudo o que eu aprendi esses anos todos com a minha empresa. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado da câmera. Tchau! Tchau! Você que está me assistindo agora, já imaginou ser uma empresária de sucesso trabalhando em casa? Já imaginou a sua empresa tendo grandes lucros com pouco investimento? Meu nome é Louise Andrade, sou empresária e fundadora da Momentos Decorados, uma grande empresa no segmento de cartonagem e lembranças infantis. Se você não tem experiência e está em busca de uma oportunidade de criar o seu próprio negócio, eu reuni todo o meu conhecimento em um curso Express Online, com especialização em cartonagem e lembranças infantis de luxo. Isso mesmo! Eu estou abrindo vagas para um treinamento à distância, para quem quer ter a sua própria empresa e ter mais liberdade de tempo. Faça agora mesmo a sua inscrição, clicando no link abaixo. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou te responder na mesma hora. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado da câmera. Tchau!